Hey amores, aqui é a Isa, estamos de volta com a série Not So Barry, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E meus amores, ontem eu postei o vídeo de construção da casa da Mia, se vocês não assistiram, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem também. Então meus amores, olha como a Emma tá linda, gente, que coisa fofa, ela tem uma carinha tão fofa, sério, já tirei algumas fotos, é claro, porque eu tô tirando foto de toda a cara que ela tá fazendo, porque ela faz umas caras muito engraçadas, sabe, principalmente quando ela tá irritada, igual no vídeo de semana passada, ela tava extremamente louca aqui, botou fogo no brinquedo ali fora, foi bem engraçado, Ela tá indo pra escola agora, vou dar play pra deixar ela ir. Tchau filha, boa aula. E hoje, enquanto ela estiver na escola, nós vamos fazer a transformação no quarto dela, tá, a reforma na verdade, porque tá um quarto de bebê e não de criança, e ela nem tava dormindo aqui, por causa disso, porque não tem uma cama adequada pra ela poder dormir. Só que antes, eu vou colocar pra encher tigela, enche por favor, Amélia, e vamos limpar também a caixa de areia, que tá muito suja, esfregatos, e eu tenho que colocar, dar o petisco veterinário pra nossa gatinha, que ela tá dodói, e eu já transferi os gatinhos pras famílias corretas, né. O Banana foi pra família da Dulce, porque a gente tinha prometido de dar um filhotinho pra ela, e o Mertilo foi pra Júlia, já que era dela, tá. Então, todo mundo já tá morando com seus gatinhos. Vamos limpar aqui também, magia, esfregatos. E já vamos começar com a reforma, tá, gente. Deixa eu pausar aqui, que daqui a pouco ela vai pro trabalho, né, e eu não quero que ela vá antes de eu começar. Tá, então já vamos começar, gente. Eu tinha perguntado pra vocês, primeiramente eu vou tirar tudo do quarto, tá, vou vender tudo, e eu tinha perguntado pra vocês semana passada se vocês achariam legal da Ema ter animais de estimação diferentes, né. A gente já tem a gatinha, mas tem um hamster, tem também peixinho, vocês gostaram bastante da ideia. Então eu vou comprar um aquário pra ela, vou comprar também um hamster, porque eu quero que ela tenha, tá. A Uni eu vou manter a mesma, vou deixá-la aqui do lado de fora, e o restante a gente tira. Eu não sei como que eu vou fazer na questão da cor do quarto, né, vai ser algo um pouco complicado. A cama eu não pretendo colocar aqui, tá, igual o tal da Júlia. Eu vou colocar aqui uma escrivaninha pra ela poder fazer o trabalho de casa, tá, a lição de casa. Vamos colocar uma escrivaninha grande, porque eu quero que ela tome de ponta a ponta aqui. E eu tenho a mesa que eu sempre gosto de usar, só que ela tem o tamanho maior. Ó, esse tamanho aqui. Então a gente mantém ela, e vamos colocar uma cadeira, que tem que ser no tom verde. Deixa eu ver se eu tô usando essa cadeira aqui. Não, aqui é uma cadeira diferente, e lá em cima eu tô usando. Não também. É uma cadeira que eu costumo usar, ela é redondinha, e ela tem colorida. Gente, é a minha favorita pra colocar aqui nas escrivaninhas, nas mesas de computador. É essa aqui, ó. E tem no tom de verde. Incrível! Então a gente vai combinar o tom de verde, o tom... Por que que eu não tô conseguindo colocar? O que tem de errado? Mas eu não tô cruzando com o objeto. O que que tá acontecendo? Vou colocar aqui, vou ver se funciona. Funciona? Não sei, peraí. Vou ativar o move, tá? BB.movie. Objetos. Aí depois a gente vê se tá tudo funcional. Tá, coloquei aqui. Vou colocar também cortina. Deixa eu ver se tem alguma bem comprida. Apesar que nem vai aparecer na parte de baixo, né? Então ela não precisa ser tão comprida assim, mas também não tão curta tipo essa, ó. Essa aqui é bem curta. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa aqui. Ó. Pode ser uma dessa. E a gente deixa branca. Vamos deixar ela num tom neutro, né? É, eu acho que assim ficou legal. Vamos colocar o PC. A gente pode gastar à vontade. Temos dinheiro. Isso que é bom. Vou colocar aqui um PC pra ela. Pra fazer as lições de casa e tudo mais. É, vou colocar aqui essa decoração de livros. Temos que colocar também a estante, que eu tô pensando seriamente em colocar aqui. Que vai ficar bem bonitinho. E a cama dela, eu tô pensando em colocar desse lado, que já tava. Ou eu coloco desse, só pra dar uma diferença. Vou colocar do outro lado, então. Só pra diferenciar, né? Aí aqui a gente coloca a estante de livros, que eu vou mudar a cor. Vai ser verde. E pra cá vai ser a caminha dela. Só que eu não sei se eu coloco de comprido. Se eu coloco desse lado. Vamos ver, né? Deixa eu entrar aqui nas camas. Que é essa cama aqui, ó. Ela é linda, né, gente? Meu Deus. Eu vi ela, me deu vontade de usar de novo essa cama. Mas eu uso direto, né? Ai, meu Deus. Eu não vou usar ela. Porque eu tô usando bastante. Sempre quando os meus filhos viram criança, eu vou e ponho ela. Porque eu acho essa cama incrível. Acho que eu vou colocar a cama dela de assim mesmo, tá? De lado. Porque fica melhor. Acho que comprido, vamos ocupar o espaço do meio do quarto. Apesar que no meio, geralmente, eu não costumo colocar nada, né? Vamos colocar aqui do lado uma escrivaninha. Escrivaninha, não. Uma mesinha de canto. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar uma que eu sempre uso, porque eu gosto muito dela. E eu acho que ultimamente eu tô usando menos. Que é essa aqui, ó. E ela combina. Assim. Digamos que não daria pra abrir aquela gaveta, né? Mas... Mas deixa. Ou eu troco de cama. Pera aí. Eu tenho que ver uma. Que ela tenha uma cabeceira, então. Já que eu vou trocar. Ah, tem essa cama aqui, só que eu não sei se ela funciona, gente. Eu não tenho certeza. Seria muito legal, gente, colocar. Mas eu quero muito grande, né? Olha. Muito grande. Não. Então, não. Pronto, gente. Já escolhi a cama. Vai ser essa. Já coloquei o lençol. Tudo. Muito linda. E na parede, eu tava pensando em colocar umas bolinhas. Só que tem esse aqui também. Eu vou pegar as bolinhas. Ah, tem esse aqui que a gente pode colocar, tipo, na janela, né? A gente deixa mais... Acho que pode ser nessa altura. É, não sei. Vou tirar. Vou tirar no momento. Depois eu penso. E a bolinha que eu tava falando, eu vou ter que encontrar aqui. São essas, olha. Tava pensando em ou colocar essas ou aquelas ali. Só que essa daqui, eu acho que vai ficar mais graciosinha, né? Então, eu coloco pra cá. E vamos copiar pra colocar mais uma. Assim. E perto da cama dela, eu vou colocar essa lanterna que ela espanta os monstros debaixo da cama. E o mais engraçado é que parece Pikachu, né? Parece muito. E vamos deixar no tom de verde também, tá? Assim. Ótimo. Mas eu também podia fazer ela ter amizade com o monstro debaixo da cama, né? Acho que seria legal. Então, eu vou ter que tirar essa lanterna. O que que tá escrito nela? Luminária de parede defensiva. O místico Joaula se transformou em uma luminária de parede para proteger o sono dos seus filhos. É. Então, eu vou tirar. Vou tirar porque eu quero que ela tenha amizade com o monstro debaixo da cama. Apesar de ser aterrorizante no início. Depois vai ser legal pra ela. Vamos colocar um abajur normal aqui. Nossa, é muito forte essa luz, né? Eu vou ter que dar uma controlada. Pode ser esse aqui, ó. Pena que não tem o guarda-chuvinha dele verde. Acho que seria legal. Mas eu vou deixar assim. Tá. Na cama, o lençol não tem, tipo, com desenhos fofos, né? Só tem assim. Mas é verde, né? Então, é o que importa. Aqui, eu quero colocar um espelho. Esse aqui, ó. Vou deixar esse espelho bem aqui na beirada da cama. Vamos colocar também uma plantinha. Então, gente. Aqui eu já fiz a decoração. Eu ia colocar uma planta que tivesse folhas verdes. Só que eu vi esse daqui e eu achei tão bonitinho. E eu decidi colocar aqui do lado do espelho. E coloquei essas decorações de ursinho de pelúcia. E eu tô pensando seriamente. Eu já vou mudar o tom do quarto. E eu tô pensando em colocar aqui uma parede de tijolinho branco. Essa aqui, ó. Pode ser essa. Se eu não gostar, tem mais estilos. Mas eu tava pensando em colocar algo mais neutro. Pra eu poder entrar com o tom de verde também. Tem mais algumas outras, olha. Tem essa também. Só que essa aqui eu não curti tanto. Aí tem essa aqui. Acho que essa é a melhor, né? Das três que eu coloquei aqui na parede. É. Até que eu curti. Vamos ver se eu vou deixar até o final do vídeo. Né? Porque eu sempre mudo de ideia. E tem aqui os tons de verde. Esse daqui é azul. E esse aqui é verde mesmo. Pra gente colocar nas outras paredes. Pra gente colocar nas outras paredes. Eu acho até que vai ficar legal. Aí nessa outra parede eu colocaria essa mesma aqui, ó. Mas daí eu não sei se eu deixo aqui ou se eu deixo desse lado. E aqui verde. Vamos ver. Vamos fazer os testes. E ver qual fica melhor. Acho que essa parede aqui verde ficou mais legal. Aparentemente. Aí deixar essa assim. Aí essa aqui fica verde também. E as paredes de destaque. Ficam aqui. Deixa eu ver se eu não pintei o lado de fora. Certo. Eu acho que assim ficou melhor. E ficou mais legal. Vou mudar a cor desses olhos aqui. Eu vou deixar preto. Ah, tem colorido também. Mas eu vou deixar preto pra dar um destaque aqui. Ai, ficou muito fofo, gente. Gostei. Nessa parede aqui eu vou colocar os desenhos que ela fez, tá? Ela fez mais desenhos. E eu vou colocar pra deixar de decoração. Do quarto dela. E eu quero colocar essas plantinhas aqui. Porque ela vai ser a doida das plantas. Já que ela é do tom de verde. Então vai ser muito legal ela ter bastante planta desde criança. Eu coloquei também esse ursinho. Pra... Como se ele que estivesse segurando os livros. Como uma decoração. Claro que ele tá bugado. Mas ficou bonitinho. E as plantas eu vou deixar aqui. Deixa eu ver as cores que tem. Da parte de baixo. E também dos potinhos. Acho que poderia ser esse. Ou esse aqui. Eu acho que branco, né? Porque o restante tá tudo branco. Então um tom mais neutro. Seria bom. Então eu vou deixar esse aqui. Eu não sei se eu pego mais. Peraí. Vou copiar e colocar mais pra cima. E se ficar bom. A gente deixa. Porque é bem bonitinho, né? É. 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 É, eu vou deixar. Aqui nesse lado. Eu não sei o que eu posso colocar pendurado, né? Poderia ser algum... Algum quadro. Ou... Não sei. Prateleira. Não sei se eu ponho em prateleira. Ah, tem a... A mochila da escola. Não tem o tom de verde. Poderia ter. Mas eu tenho uma... Que ela é meio neon. Não é neon. Eu esqueci a palavra, tá? Como eu sempre esqueço. Que eu acho que eu vou colocar ela. Meio furta cor. Tipo essa aqui, ó. Tipo essa não. É essa. Cadê? Tá vendo? A cor dela. Que eu esqueci. Como é que fala o nome? Mas é claro, né? Posso colocar esse tom. Porque tem um verde ali no canto. Aí a gente deixa na beirada da cama. Assim. Aí aqui no canto. Eu coloquei esse medidor de altura, né? Eu posso colocar mais pra beirada. E um pouco mais pra cima. Certo. Coloquei algumas coisas aqui no meio. Que eu não sei se eu vou manter. Não sei o que eu vou fazer. E eu queria colocar aqui uma cabana. Só que ela é muito grande. Então a gente vai descartar essa opção. Nós vamos colocar a gaiola de hamster aqui nesse canto. Senão eu não ia conseguir ter, né? E eu quero. Deixa eu ver qual. É que cada um aqui é um bichinho. Aqui é hamster, uriço, rato e bubalus. É, só tem essa gaiola mesmo. Vamos ter um hamster. Tem no tom de verde, olha a gaiola. Nossa, é gigante, né? Aqui tá o ouriço. Que é bem bonitinho também. Aí tem o rato. E o bubalu. Que ele é esse... Eu não sei que bichinho que é esse. Que bonitinho. Agora eu tô na dúvida em qual ter, sabia? Acho que pode ser um hamster mesmo, não vai? A gente coloca bem aqui no canto. Acho que eu vou mudar a posição do... Desse aqui. Deixar meio de lado assim. É, talvez. Pera aí, deixa eu tirar por enquanto. Eu vou deixar esse aqui no meio. Aí do lado eu vou colocar uma luz. Pode ser até essa de escada. Essa aqui, ó. Porque essa aqui é a mais bonita. Essa. Aí, deixa eu puxar mais pra frente. Porque tava dentro da parede, né? Aí esse daqui, eu vou colocar nessa parede. Não sei o que eu coloco desse lado. Eu acho que eu vou ter que encostar esse aqui na parede, gente. Aí vai ficar assim. Encostado na parede. Aqui eu posso colocar, tipo, uma poltroninha pra ela. Verde também. E naquela parede em cima, eu vou colocar também coisas que ela desenhou, tá? Pode ser um pandinha. Porque não tem poltrona verde. Então, a gente deixa esse pandinho aqui. Eu acho que não vai me atrapalhar a sentar. Talvez, hein? Deixar assim. Aí tem a caixa de brinquedos. Não vai impedir da gente pegar o livro, né? Caixa de brinquedos eu acho que eu posso deixar no meio. Deixa eu tirar a girafa. É que eu não sabia onde eu ia pôr, né? Então, eu fui colocando algumas coisas aqui no chão. Acho que eu vou tirar esse aqui também. Esse aqui, eu já deixei um lá fora, né? Então, eu posso colocar a caixa de brinquedos no meio. Aí eu coloco esse ursinho aqui. Bem bonitinho. Faltou a Uni, né? Caixa de brinquedos, deixa eu pegar a Uni. Mudança de planos, hein? No lugar onde estava a poltrona de panda, eu vou colocar a Uni. Porque a gente já tem a cama e a cadeira pra sentar. Não precisa ter uma poltroninha, né? Então, a Uni vai ficar aqui. Não vai atrapalhar a cadeira. E vamos deixar o ursinho aqui também. Eu queria muito, gente, colocar aqui uma casinha pra ela brincar de boneca. Só que a casa é imensa. Você tem que ter um quarto gigantesco pra isso. Então, eu pensei, talvez, usar o quarto do lado pra fazer um quarto de brinquedos. Porém, eu não sei quando ela vai crescer, né? Se ela vai usar bastante o quarto. Então, eu não sei se eu faço isso. Aí, todas aquelas atividades que estão ali fora, eu colocaria nesse quartinho. Mas, como eu falei, vou falar novamente, eu não sei quando ela vai crescer. Se eu vou fazer ela crescer logo. Então, eu não sei se vai ser muito bem aproveitado, sabe? O tempo. Aí, eu poderia fazer aqui, que a Júlia não tá mais morando com a gente, um quarto de brincar. Aí, a gente colocaria essa mesinha de atividades, essa daqui, essas duas. Só não vão colocar o trepa-trepa, né? Porque é muito grande e ocupa muito espaço. E, eu pensei em colocar do lado. Ao invés desse pandinha, colocar aqui um aquário. Ou eu coloco na mesa, né? Pode ser na mesa. Tem aquário menorzinho? Atividades e habilidades, já estamos. Tem também esse quadro de distintivo de escoteira, né? Podem usar o quadro. Não sei se eu faço ela ser escoteira. Tem tanta coisa pra gente fazer, né? Tô querendo fazer tudo de uma vez. Vou pensar sobre escoteira. Aqui, ó. Tem esse aquário de cristal. Que eu posso colocar aqui, de frente. Tem também esse. Esse aqui é meu pequeno aquário de marimos. Posso colocar peixe? Esse aqui é mais bonitinho, né? O quadrado. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que fica aqui do lado. Fazendo os testes. Vou deixar o redondinho. Escolhido. Do outro lado tá bem escuro, né? Apesar de ter essa escada. Eu vou colocar esse aqui também, na parte de cima. Acho que vai ficar bem legal. Assim, ó. Não sei se tá da mesma altura. Não, tá mais alto. Descer um pouquinho. Acho que essa altura tá bom. Bem bonitinho, né, gente? E esse aqui, pra não ficar tão grudado. A gente puxa mais um pouco pro lado, assim, ó. Pra ter um pouco de espaço entre a estante de livros e o nosso terrário. Nossa, é um terrário barra aquário gigante. E vai ficar mais bonitinho, assim. Parece que ele tá centralizado, né? Agora, não sei se eu coloco mais alguma coisa. Mas eu acho que eu vou trocar esse tapete. Eu vou colocar o tapete de nuvem. Porque ele é o meu preferido. Aí eu coloco mais de um. Vou colocar um aqui bem onde ela deita. Meio de um lado assim. E outro pra cá. Peraí. Porque daí ela pode brincar aqui em cima também, né? Só que a nuvem eu vou colocar com o olhinho pra lá. Assim. Ai, que fofinho, gente, esse quarto. Tá muito lindo. Agora o detalhe final vão ser os brinquedos, né? E eu vou ter que dar uma arrumada nas luzes. Deixa eu tirar essa pequenininha. Pra ver se melhora. É por causa da janela, né? Ela é gigante. Então acaba deixando a luz estourada. Agora eu não vou conseguir entrar no inventário dela. Vou ter que esperar ela voltar da escola. Já são oito horas. Porque eu aproveitei. E já fui trabalhar com a Amélia. Quando eu ia resolver um caso, gente. Acabou o horário. Então eu já voltei pra casa. E a Amélia. E a Amélia não. E a Emma já tá aqui. Então a gente vai poder pegar os desenhos dela. E colocar aqui na parede. Ela tem esse... Como que fala? É um varalzinho, né? De desenhos. Eu vou colocar bem aqui. Na verdade eu vou colocar assim. Depois eu centralizo, tá? Aí tem esse outro. Olha que coisa fofa, gente. Dá pra mim fazer vários. E colocar aqui. Por que que não quer ficar? Não sei. Deve ter bugado. Ó. Consegui colocar. Aí nós temos alguns desenhos que ela fez. Onde que eu posso pôr? Deixa eu ver. Eu vou colocar alguns aqui. Olha. Nessa parte. São vários. Olha que bonitinho, gente. Muito fofo. Vou colocar alguns aqui também. Colocar esses dois. E tem mais um. Vou fazer ela fazer mais desenhos. E conforme ficar pronto eu vou colocando aqui. Só tem que arrumar o varal aqui, né? O varal de desenhos. Colocar mais por meio. Assim. Esse aqui tá certo. E esses daqui eu subo mais um pouco. E deixo mais perto. Ela fez um gatinho bravo. E esse aqui a gente coloca mais por meio. Isso. Então o quartinho dela, gente, tá pronto. E tá muito lindo também. Eu só tenho que dar uma mudada aqui na intensidade da luz. Este cômodo. Então a gente dá uma leve diminuída assim. Vou deixar um pouco mais amarelado. Não sei. Porque parece que ficou muito amarelo, né? Eu posso alterar só uma cor. Uma luz. Essa aqui pode ser amarela. Definir. Definir cor e intensidade. Essa luz. Essa aqui é amarelada. E só, né? Porque esses daqui. Eu vou ter que definir cada uma, talvez. Uma amarela. E essa aqui eu deixo amarela também. Essa luz. Amarelada. Só pra ficar meio mesclado, tá vendo? E não ficou ruim de olhar aqui dentro. Ai, eu achei tão fofinho, gente. Tem a cara dela. Deixa eu fazer ela conversar com o hamster. Conversar com... Porque ela precisa pegar uma amizade com ele, né? Tá aqui assistindo TV. Vamos lá. Ai, talvez, se aqui for quarto de brinquedo, eu posso colocar TV também, né? Apesar de já ter uma. Ai, a gente deixa uma TV pra ela. Deixa eu ver. Servir o pertisco. Pertisco. Eu ia falar. Perguntar sobre roedores. Ela tem uma nova amizade aqui. Dá pra libertar, observar. Tá, ela vai conversar assim. Olha a gatinha. Veio aqui pra dormir, gente. Ah, e uma coisa. Eu não lembro se eu falei no início do vídeo, mas na criatividade eu já tô no nível 7. Porque eu coloquei ela pra fazer bastante desenho. Ah, tem mais aqui. Só mais esse. É. Só mais um desenho. E eu coloquei pra ela fazer bastante desenho e deu certo pra subir. Olha que bonitinho. Vou deixar ela fazer xixi e vou colocá-la pra fazer mais desenhos pra gente conseguir completar a criatividade. Aí vai faltar a mental, a motora. E o carisma é só a gente deixá-la conversando na frente do espelho que tá tudo certo. Olha que bonitinha. Fez xixi e limpou ali porque molhou tudo, né? Desenhar, vamos desenhar mais animais. E eu notei que desenhando ao invés de fazer os artesanatos, sobe mais rápido a habilidade. Foi isso que eu notei. Agora eu não tenho certeza, né? Olha que bonitinha que ela tá, gente. Olha essa roupinha. Vou até tirar uma foto dela aqui. Desenhando. Que tá muito fofa. Olha que linda, gente. Uma verdadeira artista. É. Vou até tirar uma foto dela. Será que eu consigo vir aqui e tirar uma foto? Vou até teletransportar pra ser mais fácil, né? Gente, eu consegui tirar foto dela aqui. Olha que fofo. Eu não sei se eu consigo tirar daqui de baixo, né? Trazer ela pra cá e ver se dá certo. Já terminou o desenho? Já. Colocar ela pra fazer mais um. Desenhar animal. Porque os animais ficaram... Foi o desenho que eu achei mais fofo. E... Tirar foto de, não. Tirar foto. É, dá. Um, dois, três. Caso saia alguma errada, né? Dá pra gente colocar no quarto dela também. E eu tenho que tirar foto com ela pra gente deixar no quarto dela. E vai ficar bem fofinho. Eu vou colocar aqui, ó. Nessa parede. Tem a foto dela desenhando. Aqui, ó. Que bonitinha. E depois dá pra gente alterar... É... Onde a gente vai deixar, né? E outra aqui. Então, vamos colocar moldura... Madeira clara. Acho que sim, né? Pra dar um destaque na parede. Madeira clara. Bom, meus amores. Então é isso. Ah, na verdade a gente tem que comprar um peixe, né? Ela tá desenhando outra coisa. Deixa eu colocar o outro desenho dela aqui, ó. De animais. É... Vamos comprar um peixe pra ela. Tem o barrigudinho, o tetra e o dourado. Vamos comprar o barrigudinho? Cadê? Ah, é um beta. O barrigudinho é um beta, gente. Parece, né? Olha. Que lindo! E ele tem a calda verde. Que combina com a nossa geração, né? Coisinha fofa. Eu não posso dar comida? É só isso? Tá. Então é isso, meus amores. O que vocês acharam do quartinho da Emma? Deixem aqui nos comentários. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto